Hoje na Luzeiro Lustres a gente vai mostrar uma linha toda especial, que é uma linha mais pra espaço externo, né Marina? Isso, é uma área gourmet, de repente você tem aquela churrasqueira que você caprichou tanto, né, e quer colocar uma peça bacana, a gente tem também. Olha essa opção em cimento, né? Vários modelos, formatos. A linha de cimento é legal, Rô, porque na verdade vai com tudo, né? É uma churrasqueira de tijolinho à vista, é uma parede colorida, é uma parede toda branca. E toda branca deve ficar lindo. Maravilhoso. Nossa, e tem vários formatos, tamanhos, né? Tem vários formatos, vários tamanhos, tem esse pequenininho pra balcão que ele tem um detalhinho em madeira. Ah, e uma graça. É, super delicado. Nossa. E é um ambiente externo, porém ainda chique, né, que você pode valorizar. Exato. Tem também essa linha que parece inox, né? Isso. Mas é um... É um vidro cromado. É um vidro cromado. Isso. Nossa, muito lindo também, Marina. Lindo. Fica muito bonito você fazer uma mesa grande com dois ou três peças diferenciadas, né? Uma mais pra cima, outra um pouquinho mais pra baixo. Fica bem moderno. Também dessa linha, né? Daquela linha branca com... Parece um tom de madeira, né? Isso. Fica... Na verdade é madeira mesmo, né? É madeira. É madeira e vidro. É madeira e vidro. Muito bonito também. Legal. Pra peça central também fica legal, né? Não só canto, porque é uma peça pequena. Aham. Como assim? Pra um ambiente menor? Isso. Por exemplo, você que tem um apartamento, construiu uma casa pequena, quer um pendente, que todo mundo quer pendente, né? Pra valorizar sempre o ambiente. Então, pode pôr central na sua sala, no seu quarto. Mesmo uma peça... Ela fica bacana, porque um ambiente menor pede uma peça menor mesmo. Pede. E às vezes tem um problema, ah, mas meu teto é baixo. Tem um segredinho, né? Ah. Põe uma mesinha baixinha, de repente você põe alguma revista, algum porta-retrato, mas bem embaixo desse pendente. Ah. Porque atrapalha a passagem, né? Ah, e dá um efeito lindo. E dá um efeito lindo. Parece que a peça não está tão baixa, porque você não vai passar embaixo dela. Porque ali tem uma mesinha, né? Ah, é ótimo. Ao mesmo tempo, pode jogar luz pra mesa. Fechou. Fechou. Luseiro Lustres. Aqui eles entendem mesmo de iluminação, te dão todas as dicas. Eles fazem o seu projeto de iluminação também. Vale a pena consultar. Na Benjamin Constant. Número 730. Aqui é ao lado da Souza Imóveis. E o telefone é o 34... 3422-5485. Luseiro Lustres. Tem também, nós mostramos hoje, mas tem. Uma linha completa, né? Em cristais, pra área externa, jardim, pra todos os ambientes. Pra todos os ambientes. Música 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 Música